Saí de um rio Saí de um rio Em que as únicas estrelas Neles sempre debruçadas São as luzes da cidade Saí de um rio Saí de um rio Rio onde a própria menteira Tem o sabor da verdade Saí de um rio Saí de um rio Meu amor Dá-me os teus lábios Dá-me os lábios da sol Saí de um rio Que nasceu na minha sede Mas o sonho continua E a minha boca atacando Ao separar-se da tua Vai repetindo e lembrando Sai, sai de um rio Sai, sai de um rio Saí de um rio Saí de um rio Meu amor Dá-me os teus lábios 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 Que nasceu na minha sede Mas o sonho continua E a minha boca atacando Ao separar-se da tua Vai repetindo e lembrando Sai, sai de um rio Sai de um rio Sai de um rio Sai de um rio Ah, tá cwando Amém.